Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a notícia na exame do Nubank. Em 2018, Nubank diminuiu o prejuízo e aumentou base de usuários em 93%. A Fintech fechou o ano passado com prejuízo de R$ 100,3 milhões. Perda de 14% menor do que em 2017. Clientes do serviço chegaram a R$ 5,9 milhões de contas. Estamos atrasados um pouquinho com a matéria aqui do Nubank porque tivemos que colocar outras na frente dessa matéria, mas está valendo, tá bom? A Fintech Startup de Serviços Financeiros Nubank fechou o ano de 2018 com prejuízo de R$ 100,3 milhões. As perdas foram de 14% menores do que em 2017. A instituição divulgou ainda que aumentou sua base de usuários em 93% no ano passado, chegando a R$ 5,9 milhões de clientes de seu cartão de crédito roxo. Hoje deve estar mais de R$ 6 milhões, tá bom? Apesar de não ter uma empresa de capital aberto, cuja divulgação periódica dos resultados financeiros é obrigatória, o Nubank tem adotado a prática de compartilhar em seu site detalhes sobre a operação para ganhar confiança do mercado. No relatório, a companhia disse que registrou R$ 1,23 bilhão de receitas em 2018, com a soma entre o faturamento operacional e financeiro, juros e rendimentos. Por outro lado, as despesas operacionais do Nubank também subiram em 2018. Os gastos foram 82% maiores do que em 2017. A empresa não detalhou os motivos. Outro destaque registrado pela startup ao longo do ano passado foi o crescimento da Nuconta, nome dado ao serviço da conta digital da empresa, lançado em maio para o público em geral. A Nuconta tem 3 milhões de clientes e registrou o valor total de depósitos de R$ 2,43 bilhões. Além do cartão de crédito, alguns usuários da conta digital já têm tido acesso às operações de cartão de débito, préstimos pessoais pelos serviços. O Nubank hoje é considerado a maior fintech brasileira, está avaliado em R$ 4 bilhões desde outubro do ano passado, quando recebeu R$ 180 milhões em aportes, num grupo liderado pela chinesa Tencent. A empresa já recebeu 5 rodadas de investimento desde sua fundação em 2013, pelo colombiano David Veles. Entre os fundos que investiram na startup estão alguns dos principais nomes do Vale do Silício, como a Sequoia Capital, bem como o latino Kazeskis Ventures. Portanto, deu a nota o Nubank com prejuízo maior que R$ 100 milhões. Em 2017, divulgamos o balanço do Nubank com prejuízo. Agora, em 2018, divulgado em 2019 o prejuízo do ano passado também. Vamos esperar quando fechar 2019, se o Nubank reduz esse prejuízo de R$ 100 milhões, fazendo com que o seu balanço seja mais rentável. Apesar que o Nubank já sabe que por alguns anos vai dar prejuízo até acertar realmente os seus produtos, alinhar direitinho as contas. Vocês viram que ele não divulga o porquê que aumentou as suas contas e por aí vai. Mas está aí, divulgação do Nubank na revista Exame. Vou deixar o link para vocês embaixo do canal. Espero que vocês tenham gostado de vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!